Atenção, a cantora Maria Bethânia e o segurança dela estão respondendo a um processo por porte ilegal de arma. Deixa a gente ver na história, melhor explicada na reportagem. Rodou? A arma que foi apreendida é registrada no nome da cantora, mas o registro não autoriza o porte ou o transporte do revólver. Por isso, Maria Bethânia está respondendo ao processo. A arma estava nas mãos do vigia de Maria Bethânia, que fazia segurança em frente à casa da cantora em São Conrado. Policiais que passaram pelo local estranharam o fato dele estar armado e o abordaram. O vigia ainda teria pedido à polícia para entrar na mansão e buscar o documento de registro, mas nada foi encontrado e ele foi preso em flagrante. A assessora da cantora levou o registro da arma pouco depois à delegacia do Leblon. A cantora pagou a fiança do segurança, que foi solto logo depois. Maria Bethânia e o vigia foram indiciados por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e estão respondendo a um processo na Justiça. O crime está previsto no artigo 14 da Lei 10.826. A pena varia entre dois a quatro anos de reclusão. O crime está previsto no artigo.